Por que acredito na reencarnação? Por que vejo e analiso as multiplicidades das coisas existentes em nosso universo? Por que vejo e analiso as multiplicidades das cores, dos sabores, do teor, da própria natureza Que envolve a sua abrangência nas estrelas, nas galáxias, o oceano Enfim, uma multiplicidade gigantesca Que, por sua vez, o universo é infinito As experiências espirituais nos corpos físicos são infinitas Observe melhor, aquiete-se o seu coração E deixa que a alma toma conta do teu ser Entre as causas e condições De acordo com as decisões, escolhas e consequências Aonde se promove a influência energética Não é o que eu faço Mas é o que eu me torno Que faz a diferença no ser Então, para quem busca a evolução espiritual A maturidade espiritual Tem que mudar a maneira que observa Tem que mudar a maneira como analisa Tudo é válido Desde que você tenha a cautela das análises críticas Referente ao que é inevitável Entender que uma vida apenas É muito pouco para alcançar a cientificação Ou os melhores resultados que um ser humano Ou um ser espiritual possa ter Ninguém fica emparedado Ninguém fica enclausurado Entre o céu e o inferno Esperando o tal do julgamento Quem julga é a própria consciência A natureza A existência Para as nossas vibrações Para os nossos relacionamentos Com outros seres Com outras pessoas Ou até mesmo Com espíritos de luz Neste caso Somos energia Movendo a massa O espírito É energia O corpo físico É a massa Porém A massa Desaparece A energia Não Apenas Se reinicia Apenas Se renova Apenas Volta a trabalhar Com outra compensação Com outra Forma De compreensão Por isso É inevitável Algumas indagações Sobre o assunto Há exemplos Primeira Você acredita Que a fonte sagrada Emanadora E criadora No universo Faz alguma coisa Em vão? Certamente Que não Tudo é necessário E Tudo Tem um porquê Segundo Não faz sentido Criar Um espírito Para viver Uma única vida E morrer E ficar Na inércia Todavia Como vamos evoluir? Como vamos aprender Com os nossos erros Com tantas Crueldades Existente Não faz o menor Sentido Morrer E não sofrer Nenhuma punição Portanto É perfeitamente Normal As pessoas Terem dúvida Logo Basta refletir Sobre outros Argumentos Como você Explica O nascimento De pessoas Cegas Tetaplégicos Portadores De síndrome De Down AIDS E entre outras Anomalias Congênitas Além do mais Como podem Algumas pessoas Nascer Ricas Saudáveis Cheio De prosperidade E outras Nascer Na miséria Com doenças E privações Na vida No entanto Há pessoas Que têm Uma vida Tranquila E outras Com sofrimento E dores Angustiantes P Alguns Obetiveram A beleza E outros Obetiveram A feiura Logo Há três Frases Que devem Ser Refletidas Pensadas Meditadas Que são O homem Cole Aquilo Que semeia Segundo Cada um É responsável Pelos seus Próprios Atos Terceiro As aparências Enganam Por este motivo A reencarnação É um fluxo Contínuo Aonde o ser Cria causas Condições Que geram A consequência Por isto Que é necessário Que o ser Não fique Apegado As palavras Como expiação Prova Regeneração Desejos Desejos As coisas É aí É aí Que temos Que pensar Fora Da caixinha É aí Que nós Não podemos Ficar com A mente Engessada Respirar Cada momento Cada oportunidade E a reencarnação A reencarnação Emanadora Emanadora Assim Percebe-se Que existe Alguma coisa E o nada Não existe Deus É o todo O todo É a existência E a existência Age Da melhor Forma Possível Para Dar a continuidade Na vida A reencarnação Alô Vá Vá Desejos Obrigado.